Música Bem-vindo meus amigos a mais um Domingo Mod Hoje, Metroid Dreadnought Se eu não tomar um extract da Nintendo hoje, eu não tomo nunca mais E basicamente vamos tacar o peru aqui e jogar direto E é um mod que você vai com a Samus e dá porrada nos bichos Só isso É um mod de armas, muda os menus, as armas e os barulhinhos Vocês vão estar reparando que tá tudo diferente, por quê? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente Onde não vai haver necessidade mais de você usar os Doom É... tem aplicativo de graça pra fazer a mesma coisa E que é o Freedom... o Freedom 1 e o Freedom 2 É... é Free Doom, não Freedom Parece que eu ia falar Freedom Beleza, mas eu faço um vídeo depois explicando isso Esse aqui é pra funcionar com o Doom 2 E vamos lá Olha lá, já tem o canhãozinho da Samus ali Disparo normal Tiro carregado Míssel Por enquanto até eu pegar os outros updates Que veziz Bom... temos dois Super Mísseis e o que que o Super Míssel faz? Espera, 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 espacer bem legal pra caramba, olha o espacer, no supermissile você aperta o botão de missile e segura, e solta, nossa, eu era fancab, e pronto, acabamos a primeira fase, fácil, rápido, Segunda fase, isso, o bot mata, O que que tá pegando meus tiros ali, opa, aqui, Vou cortar né, porque é muito barulho dentro, Fungueca, Vou te falar só que esses pacer brim pra mim parecia o wave beam, Oh meu deus do céu, cadê o missile que pula? Missile que pula não, laser que pula, tem um laser que pula, rosinha velho, que dá um dump, não tem noção, Uh não, vai, 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 vai Que bicho nojento! Esse mod foi criado já há algum tempinho, em 2014 se eu não me engano, e o criador meio que desistiu do mod. Eu estou fazendo mais esse vídeo só para chamar atenção para que vocês comecem a baixar e ir atrás do mod, que parece que já tem um grupo novo se envolvendo. E parece que vai ser filé um negócio. Bom, para eles não arregarem também, né? Vou deixar um link na descrição para a comunidade lá para o fórum oficial desse mod. E outro para o download do mod. Cadê essa ainda, meu Deus do céu? Ah! Eu esqueci de mostrar uma coisa mais legal. Morph Ball. Olha as bovinhas. Muito louco. Deixa eu já passar então a missão. E ela é o que? Me lasquei. Espera aí. E agora? O que? Ah! Ah! Ih! Ah! 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 Sobe Mano, cadê esse Hello Kitty? O que me matou? Bicho invisível Bom, meus amigos, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo mais curto, porque na realidade eu não ia falar desse mod Eu ia falar de outro mod, ia fazer uma série de uns dois mods, que é muito legal Que eu vou tentar colocar mais pra frente, mas eu tive alguns problemas com meu áudio Então eu tive que gravar isso aqui bem rápido, meio nas coxas Desculpa mesmo a queda na qualidade do conteúdo Mas semana que vem eu vou melhorar Obrigado pela paciência, pela audiência Eu sei que eu sou campeão desse jogo e não sei de quem E se gostaram, dêem like Se não gostaram, dêem like, mano Falou, até a próxima